ae a montanha russa não tem volta mais não tem volta não tinha o parque, vamos embora agora vai vamos embora eu vou sair daqui agora já é não tem mais volta eu vou ter volta mais eu vou sair daqui eu vou sair daqui vamos lá muito louco, muito louco vambora, vambora está descendo vambora é agora vai vai uuuu eu estou usando o seu burro tchê, mas não é louco vambora que é da hora partiu, 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 partiu é isso ae uhuuu estou dando meu pai para dar minha lina aqui eu vou morrer com a planta aqui é isso ae acabou aqui valeu vambora vambora bols vambora vambora é isso ai, essa é a belica roça meu Deus do céu gostou vambora vambora vai ficar aqui dessa é da hora da hora muito bom muito chique é isso aí valeu falou isso tchau galera para a próxima é a filha da montanha-russa só é isso aí